...sobre o nome do sub-gerente de Polícia Militar, Ismael Cubas de Simeira. Em especial nesta data, o comandamento do Sub-gerente Cubado será realizado por oficiais em Minas, como forma de agradecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres policiais no CPI-7 e também para homenagear a todas as mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional da Mulher. A tropa desfila sob o comando da Major de Polícia Militar, Cláudia Virgínia Raposo de Faria. A bandeira nacional é conduzida pelo segundo-gerente PM, Lara Carolina Palhares Duarte. A bandeira polícia é pelo primeiro-gerente PM, Leandro Luiz Gomes Cavalinho. E o estandarte do comando do policiamento número 7, pelo primeiro-gerente PM, Rodrigo Pesato. Alinha-se a retaguarda da escola de honra, os estandartes dos sete batalhões que compõem o CPI-7. A companhia desfila sob o comando da capitã de Polícia Militar, Aguera Duque Machado. O primeiro pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Patiana Cristina Silva Rocha. O terceiro pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Rina E. Ramírez. O quarto pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Ramírez. O quinto pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Bruna Carolina Luiz Santos Martins. O sexto pelotão desfila sob o comando do segundo-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. O caminho desfila sob o comando do cabo de Polícia Militar, José Ronaldo Xavier. O sexto pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. O sexto pelotão desfila sob o comando do primeiro-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. Teremos neste instante o desfile da companhia motorizada, sob o comando do capitão de Polícia Militar, Cátia Regina Firmino Cristófalo. A Polícia Militar, consolidando sua estratégia operacional, implantou em todo o estado de São Paulo os problemas de policiamento. A finalidade para a finalidade para o comando do primeiro-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. A finalidade para o comando do primeiro-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. A finalidade para o comando do próximo-gerente PM, Rúbia Bárcia Basso. Oficiamento Comunitário Rural O programa Roteirão, voltas extensivas com abuso de portas e drogas Encerram o distrito motorizado e viatura das unidades especializadas Policialmente ambiental Policialmente aeroportuário Encontro de poderes Policialmente aeroportuário Policialmente aeroportuário Policialmente aeroportuário regulate e chocolate A brilhantando esta velha lente Sorosabona, assistiremos neste momento ao desfile do carotão moldado, tradicional modalidade de policiamento, sob o comando do primeiro sargento de polícia militar, José Reginaldo Coelho. A brilhantando esta velha lente Sorosabona, assistiremos neste momento ao desfile do carotão, o depósito da polícia militar Águia, que está sobrevando neste momento a unidade do CCI-7. Aplausos 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 Aplausos